E aí povo lindo do meu canal, bem-vindo a mais um vídeo, a mais um capítulo da sua net novela direto aqui de Braga em Portugal, o Portugal Diário. Eu me chamo Tio Maicon, eu sou Suelen, e hoje nós vamos dizer pra vocês Feliz Natal! A gente tá aqui no friozinho gostoso na frente da lareira e eu quero mostrar um pouquinho pra vocês esse nosso Natal e compartilhar e agradecer a vocês pela participação, pelo carinho de sempre e desejar muita alegria nesse dia que Deus interceda na sua vida e que seja sempre um dia maravilhoso, tá bem? Então vamos lá e vamos conhecer aqui um pouquinho com a gente. Então vamos apresentar aqui um pouquinho, essa moça vocês já conhecem, ó Tá aqui, olha que sensacional, olha aí Natal com frio, com lareira, tá ali presente da Ikea já, ó Ó, o povo tem que chegar, tem que tirar foto ali, Virginia, vocês já viram no vídeo, Rafael Tá ali o Nube Esse aqui é o Luizinho, Luiz deu um oi? Deu um sorriso Deu um sorriso, bem bonito agora Deu um sorrisão Tá rindo, não vai aguentar, vai rir Então olha que bonitinho, olha que coisa bonitinha Deixa eu compartilhar com vocês a nossa entrada Tá em Portugal, tem que tomar vinho, né, ó Vamos tomar aqui E aí, então, sempre de abrir aqui Tem que deixar respirar Aí balançar Essa uva aqui foi... Não sei não Aí a Luan, como sempre comendo, ó, não solta não Enquanto tiver comida na mesa Isso aí, estão servidos? É o amigo E aí, Isaac, o que você acha, Isaac? Eu acho que não poderia ser melhor não É, tá top ainda não? Top demais Esse é o Isaac Newton aí, ó Pô, Toquinho brincando, ó Ganhou umas balinhas, uns rebussados, como diz aqui em Portugal Lá está o Sr. Alfa Romeo brincando Esse gordo Esse piquinho, correu o Artuzinho brincando com ela Agora não existe coisa mais chique do que Natal com lareira, sério mesmo Eu não consigo me acostumar Eu olho e fico achando a cara da riqueza Doutorial de como é que abre o Rio francês C'est comme on Olha isso aqui, macho Meu irmão, assim sim A cara da riqueza 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 Vai Eu quero abrir Olha que abraço aí Olha que tá pro Olha que tá violado Tchau 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 Arrasou Arrasou Eu já vi o que era, mas eu não vou dizer Não, Paz E vai me chorar É o meu, é o meu Específico Em nome de Romeu Quem é Romeu, gente? Agora vamos ver se você adivinha que é Romeu Olha, olha, olha que é Romeu, vai chegar O pai é Isaac, foi buscar ali Romeu, ó Romeu E lá vem Romeu Lá vem Romeu, ó Olha que é Romeu Olha que é Romeu Olha que é Romeu Olha aí, ó Romeu vai abrir o presente E agora ele vai sair na chuva, se você se molhar, gente Olha que massa Olha que brinda, velho Obrigada Que brinda Sai, sai Agarra ele agora, por favor Arrasou o meu Vem cá Romeu Olha que bonitinho Olha que bonitinho Esse cachorro não existe não, viu? Olha que bonitinho Oi, irmão Oi, Romeu Aí tá ali o pai tirando foto O pai, o pai coruja aqui, ó O Isaac Newton Tá ali a mãe, Nara Tem outra foto, né? Ó, o Potoco também ganhou presente, o Potoco O Arturzinho que já tá brincando ali no chão, ó Com o carrinho, ó Ganhou, já tá brincando com o presentinho dele, ó O outro também ganhou um outro de carrinho E o Potocinho Vai, vai, vai Artur Vem cá, vem, vai Vai, vai Pai, vai Ele tá abrindo, ele tá abrindo, né? Não tá saindo, não Vem aqui, vamos pegar esse presente Ó, bota, 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 bota Bota, bota, bota que vem Mãe, bota, 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 bota Escuta ela E o presente da outra O amigo sagrado que é um salho É um tipo que ela gosta muito Agora, depois dos presentes, montando aqui a parte da sobremesa. Hum, a pessoa que tinha acabado. Agora é hora das crianças brincarem. O Arthurzinho com um carrinho de bombeiro. O Eduardo deu cinco carrinhos da Hot Wheels. Lá está o Portugo no chão. E o Romeo colocando a roupinha dele também. Ei, mas espera aí que vamos ter agora um amigo extra surpresa. Vamos lá, manhinha. Por favor. Bom, eu acho que tu bota na tomada aí por algum tempo e fica muito longe. É, eu não estava participando o meio secreto, né? Não, não, não. Eu queria dar uma lembrancinha aí, né? Eu sei. Aê, 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 aê! Vá minha sobra aqui! Vá minha sobra, minha vida! A gente está aqui na dia seguinte, dia 25, as crianças começaram a chorar, vocês puderam perceber nas últimas filmagens, já começaram a dar um pouquinho mais de trabalho. Então, a gente encerrou por ali mesmo. Já começou a dar sono, o Portugo também estava com sono. Ela estava ali brincando, ó. Já bagunçou tudo na casa. Então é assim que foi o nosso primeiro Natal Aqui em Portugal e família A família Portugal Diário E nós queremos desejar a você que está aí nos assistindo Um feliz Natal, um próspero ano novo Depois a gente faz vídeo com fogos e tudo Mas que seus sonhos se realizem Que quem sabe no próximo ano a gente não passe Natal junto aqui Então tenham todos um ótimo dia Fiquem todos com Deus e aproveitem esse feriado Até amanhã, tchauzinho Único canal de Portugal Convido todos os dias